Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. All is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. É com este clima que nós abrimos o nosso Além da Notícia da noite de hoje, véspera de Natal. Eu estou naturalmente muito feliz, mas muito mesmo de nesta véspera de Natal, nós podemos oferecer mais um programa que vai certamente mover nossos corações. Certamente vai nos fazer refletir bastante sobre o mistério do menino Deus. Este que vem morar conosco, vem viver no meio de nós e desde quando ele vem, o mundo não é mais o mesmo. Uma terra não é mais a mesma, porque também nós homens temos a oportunidade de não sermos mais os mesmos. O nosso programa de hoje tem este objetivo. Para você que está agora em casa, para você que está no Brasil, em outras partes do mundo, ou que está agora no trabalho, nos vendo pela televisão, no canal do YouTube, seja como for. Seja muito bem-vindo. É um prazer mais uma vez nos encontrarmos aqui no Além da Notícia e hoje, nesta noite especial. Os convidados que a gente traz aqui são sempre convidados que têm algo para também tocar muito nossos corações. E hoje eu quero ter aqui o prazer de apresentar para você de casa o doutor Uberman França, que conheci há bem pouco tempo e também me causou uma impressão muito especial, por uma razão também bem particular. O senhor é cardiologista, clínico, intensivista e é um prazer recebê-lo aqui nesta noite, véspera de Natal, doutor Uberman. Obrigado. Obrigado, é uma grande honra estar participando do programa e para mim é um prazer indescritível, ainda mais com um amigo como você. O senhor é meu cardiologista, gente, então eu tenho o prazer de estar aqui conversando com ele. Estou seguro, hein? Doutor, antes de tudo, falar em Natal para o senhor é o quê? Esse tempo do Natal é o quê para o senhor? É falar do reavivamento, de dentro da gente florescer uma semente principalmente de esperança, de um mundo melhor, não só para agora, mas para amanhã também. Aliás, eu acho que é isso. O tempo do Natal, ele reaviva em nós essa expectativa de um mundo melhor. E por falar nisto, o mundo em que muitas pessoas vivem hoje, talvez não seja o ideal, mas a semente da esperança que este menino Deus veio trazer é aquela semente que precisa estar sempre viva dentro de cada um de nós. O senhor tem uma belíssima história para contar. E eu gostaria apenas de aqui fazer uma introdução e pedir ao doutor Uberman que já nos conte um pouquinho da sua história. Mas o senhor foi um menino, uma criança, que vendeu din-din, o senhor engraxou sapatos, o senhor trabalhou em recicláveis, lixeiro e depois chegou a ser médico com três especializações. Nos conte um pouquinho de quem foi o senhor, antes de ser o doutor Uberman de hoje. A princípio eu sou nascido em Brasília, criado em Plano Altina de Goiás, Brasilinha, conhecida como Brasilinha. E comecei, fui criado pelos meus pais a partir de, desde sempre, e fui criar, morar com meus avós, com a minha avó, a partir dos dois anos de idade, juntamente com meus pais, no mesmo terreno. E a partir daí... Família pobre, simples. Família bastante simples, humilde. Falar em pobre hoje, falar em simplicidade, é sempre pensar naquela manjedoura, hein? Sim, com certeza. E bastante restrição financeira, por isso levou meus pais a morarem com a minha avó. E nisso a gente morou junto, naquele terreno, mais ou menos até eu completar os seis anos. E a partir daí meus pais saíram do terreno da minha avó e foram morar em uma outra região. E a partir desse momento eu fiquei morando com minha avó exclusivamente. Criado pela avó, né? Criado pela minha avó, exclusivamente. Eu e outro primo meu, com igual e com a mesma idade. Crescemos como irmãos, com as mesmas possibilidades, as mesmas experiências, só que seguindo caminhos um pouco diferentes ao decorrer da vida, a depender de como a gente encarava essa realidade. E qual era a realidade que vocês viviam? A partir dos seis anos, mais ou menos, eu comecei já a trabalhar. Vendia din-din na rua, já engraxei sapato, catava pequi no cerrado para vender durante as férias escolares. E minha avó mesmo, não tendo a oportunidade de ter estudado, não ser letrada, em outras palavras, sempre permitiu que eu estudasse em um tempo complementar. Se eu trabalhasse de manhã, estudava à tarde e, subsequentemente, aos finais de semana, eu sempre estudava o dia todo. Aliás, sempre trabalhava o dia todo. Não deixou que o senhor sacrificasse o estudo, né? Sim, sempre... Trabalhava no outro turno, mas o estudo era preservado. Sempre preservou o estudo. Sempre me incentivou mesmo, não tendo a consciência perfeita sobre o tema, mas sempre viu que era uma questão muito importante para ser alguém na vida, segundo as palavras dela. Cresceu assim, a infância foi assim, sempre um menino, uma criança que trabalhava para a sobrevivência, naturalmente, né? Sim, sem infância de poder soltar pipa como os outros meninos, jogar bola muito esporadicamente, mas voltado sempre para os estudos e para o trabalho. Isto é, quando a gente hoje se depara com algum menininho por aí, que aliás hoje é mais raro, e toda a via ainda existe, trabalhando, vendendo alguma coisinha, era mais ou menos aquela sua imagem. Exatamente. Esses meninos que se vê no Sinale, geralmente é a realidade muito próxima. O senhor se vê nesses meninos quando para hoje? Sim. E o que se passa ali no seu coração, na sua mente? Nas últimas férias que eu tive agora mesmo, na semana passada, eu me deparei com um e fiquei conversando com ele bastante tempo, e ele me contando dos desejos deles, dos sonhos, das impossibilidades. E aí eu usei minha história para influenciá-lo, ele saiu jubilante ali daquela conversa. Então a gente consegue plantar um pouquinho de esperança, um pouquinho dessa chama para um dia poder virar uma fogueira. E é verdade, claro que a gente está falando de sonho, de esperança, é verdade que dentro de cada menino desses, menino pobre, menino que está trabalhando no Sinale, que está vendendo um lanchinho, que está vendendo uma pipoca, ou que está engraxando sapato por aí ainda hoje, ou que está pedindo um dinheirinho no Sinale, alguma coisa, é verdade que dentro desses meninos tem a esperança de ser alguém? Eu creio que todos têm uma esperança de ser alguém, mas a realidade, a qual eu passei também, vai tirando muito dessa esperança. Porque você vê, assim, muitos colegas meus eu fui vendo morrendo ao longo da minha jornada, assassinados ou presos, mexendo com coisas ilícitas por aquilo propiciar uma satisfação imediata. Você vai ali, rouba um carro, vende e já consegue extrair daquilo um tênis, um celular. E eu mesmo vivendo num ambiente, nessa configuração, nunca tive a vontade de fazer nada que fosse ilícito. Mas grande parte daqueles com os quais eu convivia fazia isso, porque não havia a mínima perspectiva de alcançar seus sonhos de uma ou outra forma. O que foi que preservou o senhor, o que o senhor imagina que lhe preservou, que lhe manteve íntegro? Eu até brinco, às vezes, conversando com minha esposa, que para ela eu conto... Sua esposa também é médica, igual ao senhor, cardiologista, intensivista. Sim, as minhas especialidades, inclusive, a gente se conheceu na faculdade. E aí eu conto para ela que parece que eu nasci chipado, entre aspas, porque eu nunca tive vontade de fazer nada ilícito e eu sempre achei que eu pudesse ser alguém na vida, mesmo sem ver a mínima perspectiva, mesmo estudando com muitos professores que não eram formados, eles não conseguindo chegar minimamente onde eu gostaria de chegar, mas mesmo assim tinha uma chama, alguma coisa dentro de mim que eu não sei explicar, que eu creio que seja algo genuíno mesmo, divino mesmo, divino, em outras palavras, que fazia eu sempre ter essa chama de esperança. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, essa chama se desfez. Mesmo quando eu não tinha com o que se alimentar à noite, teve um momento que nessas idas de catar pequi para vender, um dia desses o pneu do carro furou, que é aquelas rodas de bicicleta, a gente formatou uma geladeira para fazer um carrinho, e aí o pneu furou e eu sentei ali perto daquele carrinho e fiquei imaginando, eu quero ser alguma coisa, mas eu não sei como. Mas que carrinho que era esse? O carrinho que eu carregava, os pequis de catar no cerrado. Na época das férias eu fazia também esse serviço de catar os pequis. Mas eu sentei ali do lado daquele carrinho e naquele momento ficou muito vívido na minha mente, porque eu tinha entre sete e oito anos e queria ser alguém, mas não sabia como. Isso ficou muito aceso na minha mente, de sempre ter esse foco, mas não saber como chegar. Quando foi que aconteceu, ou o que aconteceu na sua vida e em que idade o senhor já estava, que o senhor quis ser médico, como é que foi isso? Ao terminar o ensino médio, onde eu morava, tinha um curso de enfermagem. Até o ensino médio, infância, adolescência, juventude, o senhor sempre foi lutador? Eu trabalhava com tudo. Sempre trabalhei com tudo. E se alguém perguntasse o que eu iria ser, eu sempre falava que iria ser um advogado ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu não sabia ainda o que eu queria ser, por não ter experiência na vida. E não ter passado por... Mas sempre sabia que eu queria ser algo. E esse algo, na época, eu sempre usava o termo de advogado. Sim. E quando eu terminei o ensino médio, onde eu morava, tinha essa perspectiva de fazer esse curso técnico, que era um curso em enfermagem. E aí foi a partir desse curso que me... Nasceu esse sentimento de querer um dia ser médico. Foi dentro desse curso. Eu só tinha entrado no hospital até então, para minha mãe... No termo médico, a gente usa a palavra parir mesmo, né? Para minha mãe me parir e depois disso eu nem conhecia como era o hospital por dentro. O fato de ter tido uma vida difícil, desde a infância, ter estudado em escola pública, lhe causou dificuldade depois para fazer a medicina e o terceiro grau que o senhor fez? Eu sentia, eu sabia que minha formação não era tão boa. E a partir daí, depois que eu fiz esse curso que vi que eu queria ser médico, eu vi que eu tinha que focar em me tornar mais forte intelectualmente para um dia conseguir passar em medicina. Eu sabia que jamais eu passaria em medicina simplesmente tentando um vestibular. Essa passou a ser a sua nova meta? Essa passou a ser a minha nova meta depois que eu fiz o curso e vi que era o meu objetivo de vida. Nem que eu fizesse medicina aos 60, 70 anos, mas eu iria fazer. E eu fiz outras faculdades focando e um dia me preparar para chegar a fazer medicina. O senhor fez o quê? Matemática? Primeiro eu comecei com matemática. Física? Física e aí depois eu ia para engenharia, mas aí nesse meio tempo acabou dando certo já ir para medicina. Mas eu fui me fortalecendo, eu pensei que eu chegando a ter uma boa formação em uma dessas faculdades me daria uma capacidade de, se eu fosse professor de um cursinho, alguma coisa assim, com certeza eu chegaria em um momento que eu passaria em medicina. Eu iria fisiologicamente chegar à medicina. Deixa eu aproveitar que a gente está com esse presépio aqui. Olhando para esse menino do presépio, a gente tem feito bastante esse exercício agora nesses dias, é de pensar que o rei do universo, o salvador da humanidade, ele escolheu vir tão pobre, mas tão pobre e tão sozinho, não é? A este mundo e que trouxe a maior de todas as riquezas. Olhando hoje também, imaginando hoje também a situação de onde o senhor veio e olhar para essa manjedoura, como o senhor enxerga e entende a pobreza? A pobreza eu vejo como um Estado, não necessariamente a pessoa é pobre, mas ela passa pela pobreza. E, no meu ver, eu vejo como uma forma de, para mim, servir para me lapidar. Outras pessoas podem gerar feridas que jamais possam ser cicatrizadas ou pode causar traumas importantes a nível de prejudicar toda a sua jornada. Para mim, a pobreza mais me fortaleceu, mas é um Estado que dificilmente alguém quer passar por aquilo, mas as privações, as dores, tudo isso vai tornando o ser humano mais forte. O senhor sabe que José com Maria, naquelas jornadas em que fugiram, enquanto Maria estava grávida, e depois que nasceu também a perseguição de Herodes, eles passaram por privações, certamente por privações, e olhando para a sua vida, mas olhando para a vida de tantas pessoas hoje também que passam por privações, a fé é um fator daqueles indispensáveis para se enfrentar privações, não é? A fé é fundamental. Tem vários livros que eu já li sobre esse assunto, e um cenário que é bastante comum, que inclusive é identificado em vários livros, é alguém que conseguiria fazer uma corrida de determinado espaço, num determinado tempo, e naquela época achava impossível. E a partir do momento que alguém fez aquilo, logo depois, nos meses subsequentes, várias outras pessoas conseguiram. E aí foram entrevistadas e falaram, como uma coisa que era impossível, agora vocês chegam lá e fazem. É porque a gente viu que era possível, que outra pessoa conseguiu fazer. Então acho que a partir do momento que você vê que alguém conseguiu aquilo, você começa a ver que existe uma luz no fim do túnel, que nada é impossível se você tiver a fé dentro do seu coração, e que se essa fé te movimentar da tal forma que você consiga o que você quiser. Assim como Jesus falou que se você tivesse o mínimo de fé, se você falaria para esse monte sair daqui e ficar ali, ele iria. Então essa fé realmente pode remover montanhas, independente do que seja, independente se for uma coisa considerada impossível aos olhos humanos. O senhor teve também uma base de fé em sua família? Muito forte. Sempre acreditei e Deus sempre teve um apoio muito forte na minha vida. Eu ver as mãos dele operar e muitas vezes você só entende que era Deus operando depois que aquela coisa acontece. Muitas vezes você fala, não é assim que eu gostaria. Mas depois você olha para trás e vê que tudo aquilo se encaixa perfeitamente e vê que era a mão de Deus te orientando de alguma forma. Hoje, um cardiologista formado, um intensivista, um clínico, o senhor enxerga a vida diferente a partir de tudo que o senhor viveu? Sim. Isso me ajudou, inclusive, na minha profissão. Quando você vive a dor do paciente, a dor que o ser humano consegue ter, desde o seu estado de privação, entre outros fatores, aquela logística de onde ele vive, você entender, ter essa empatia te torna um ser humano melhor. E se você for um ser humano melhor, consequentemente você vai ser um profissional melhor, independente da profissão. E isso eu vejo muito expresso na minha profissão, até porque é onde você lida com o sofrimento humano ao extremo. Principalmente isso me ajudou muito na pandemia. E o fato de eu ter passado por tudo que eu passei, me ajudou a ter uma blindagem mental. E essa blindagem eu consigo passar para aquelas pessoas que participam da minha caminhada. A propósito, eu estou aqui com alguns comentários dos pacientes do senhor. E nas redes sociais é possível perceber algumas características que ganham força nas mensagens publicadas a seu respeito. As pessoas dizem do senhor, é um médico muito humano, atencioso, acessível, cordial, acolhedor. O senhor se esforça para ser tudo isso? Tem gente que, dependendo da profissão, se motiva pelo dinheiro, por exemplo. Eu me motivo por fazer o melhor para cada pessoa que passa pela minha vida, independente se é de condição financeira considerada baixa ou de altíssimo nível. Porque eu atendo essa formulação de paciente que vai desde uma pessoa que trabalha com empregos mais simples, entre aspas, até altos cargos, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu fico olhando para essa manjedoura também e fico pensando que o Natal é um tempo de algo impossível. Porque era impossível que uma virgem desse a luz e que uma criança fosse o salvador do mundo. Então, o Natal também é o tempo do impossível. E é por isso que é um tempo tão extraordinário em que a gente parece que vive algo milagroso no universo. Não é acreditar no impossível. Tem tanta gente agora passando por tantas situações e que não conseguem ver saída, que não conseguem enxergar nada diante da sua dor, do seu sofrimento, da sua luta desse instante. Mas o senhor também viveu algo que o senhor não deixou de acreditar nunca no impossível e ainda sendo um menino. Teve muitos desejos meus que não foram realizados na época, mas que hoje se realizam milhares de vezes melhores naquele ponto de vista. Mas a partir do momento que você não deixa essa esperança morrer, Deus vai te agraciando. E a privação de outrora ficou naquele tempo? Ficou naquele tempo. Porque Deus tinha algo para o seu futuro. Sim. Não é? Você só sabe que se alimentar é tão bom se você já tiver passado pela fome. Então, tudo isso que eu passei ajuda a ter um sabor melhor para todas as minhas vitórias. Eu consigo sentir o que eu sentia antes e sentir o que eu sinto agora, depois de possuir vários sonhos, quase todos os meus sonhos que eu tive já se realizaram. E um dos principais agora é poder passar isso para outras pessoas. Para mim, na minha época, eu não tinha referência de alguém que morava onde eu morei, de alguém que passou pelo que eu passei no meu contexto, chegasse onde eu cheguei. E o Natal como é que vai ser? Em casa, família ou trabalhando nos plantões? O Natal vai ser com a família. Com a família. A virada vai ser em plantão. Está com o Bernardo novinho, quase dois anos? Quase dois anos. É o grande presente de Deus na sua vida? Grande presente de Deus. Só que a gente só consegue descrever passando pela experiência mesmo de ser pai ou mãe. É verdade. Eu quero agradecer a sua presença, a essa história edificante, que tenho certeza que a luz do Natal, ela ganha muito mais brilho ainda, muito mais força ainda. E a luz do Natal, a sua história, pode agora iluminar as histórias de tantas pessoas que não conseguem enxergar o impossível, que não conseguem conter um choro, que não conseguem entender uma privação, que não conseguem conviver com a incompreensão de alguma situação devida. O senhor conseguiu isso, eu imagino, com uma graça muito grande, que só pode ter vindo desta manjedoura. Com certeza. Então, eu quero aqui parabenizá-lo e agradecer por essa presença no nosso especial de hoje. Desejar ao senhor, sua família, um feliz e santo Natal. E que a gente se encontre daqui a pouco, no ano que vem. Sim, com certeza. E por várias décadas, a gente vai estar junto. Deus vai permitir. É uma grande honra estar participando de um programa tão especial, com pessoas tão especiais, a equipe maravilhosa. e não tenho palavras para agradecer a oportunidade de estar juntamente com todos vocês. A honra foi toda nossa. Muito obrigado, doutor Uberman. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando, vai agora para o intervalo com a gente, com algo muito especial que nós preparamos aí para você. E daqui a pouco, mais uma convidada especial aqui, nesta véspera de Natal, que a gente está refletindo sobre o mistério, a força, a graça deste menino Deus. Até já! Glória a Inex Gelsis Deo Glória, glória, glória Música Amém. 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 Chegou o Natal para nós e agora este momento do nosso programa especial de hoje é também com alguém que tem uma história especial de fé. E de alguém que acredita também nesse menino Jesus e neste na força e na graça do Natal que a gente está para viver agora. Eu quero aqui ter a honra e a graça de poder conversar com a ministra Damares Alves do Ministério da Família Mulher e Direitos Humanos. Mas a senhora sabe o porquê que eu vim aqui conversar com a senhora? Ministra, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Estava com saudade. Saudade de você, você meu companheiro de muitos anos. Há muitos anos que a gente vem trabalhando. Porque a gente sonha junto, né, Ronaldo? Porque a gente fala de esperança, de fé, de sonhos. E um abraço especial para todos da Canção Nova, essa emissora que está no coração do povo, essa emissora que fala de esperança. Uma honra estar com você aqui. A senhora não respondeu a minha pergunta. Por que eu estou aqui, a senhora sabe? Porque eu tenho fé. É porque a senhora tem fé. Porque vamos falar de Jesus hoje. É porque vamos falar de Jesus. De esperança. E porque com todas as pessoas com quem converso, sempre falo o nome da senhora, eu digo, é a ministra evangélica, pastora evangélica, que mais ama os católicos. Oh, isso é verdade. Porque sempre percebi e senti isto da parte da senhora. Então, muito obrigado por neste Natal também a gente poder compartilhar esses valores lindos que carregamos. Oh, Ronaldo, e assim, você também tem responsabilidade nisso. Como a gente conseguiu, por um tempo, unir todo mundo. Lembra, Ronaldo? Lembro. Quando estava todo mundo separado. Como você foi importante para a gente, especialmente no parlamento, unir os católicos e os evangélicos na busca de esperança. Então, eu creio que eu faço tudo isso porque eu tenho um companheiro, eu tenho um parceiro que também acredita na unidade do povo cristão. E a gente caminha, sim, em unidade. Mas eu quero saber da senhora uma coisa. Qual é a sua história de fé e o que ela tem a ver com o Natal, hein? Me conte desde pequena. Eu tenho uma relação muito íntima com Jesus. É uma relação minha. E é uma relação diária e de intimidade. Eu conheci Jesus muito cedo. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já pregava o evangelho. Então, a minha relação com Jesus, ela vem do berço. O meu pai sempre me ensinou que ele era real e presente. Eu vou te contar uma coisa que agora eu já estou falando, mas eu sei que vão rir muito de mim. Eu tive uma experiência com Jesus aos quatro anos de idade. Uma experiência real. Eu falo muito daquela história do pé de goiaba que foi aos dez. Mas aos quatro anos de idade, eu tive uma experiência real e profunda com o Senhor Jesus. E logo então, eu comecei a exercitar fé. Eu me lembro, Ronaldo, que aos cinco anos de idade, entre as inúmeras orações respondidas, porque Jesus responde a oração da criança. E eu quero muito falar para os pais sobre isso. Proporcione oportunidades para que suas crianças se relacionem com Jesus. Jesus se manifesta de forma gloriosa às crianças. Eu me lembro que aos cinco anos de idade, Ronaldo, eu era uma menina muito pobre, meu pai missionário, pregando o evangelho no interior do Brasil. E eu estava nessa época no interior do Paraná. Eu nasci no Paraná. E nós íamos viajar muito cedo. E estava muito frio. Então, a mamãe colocou o meu vestidinho ao lado da cama, o meu sapatinho, a minha meia. A gente morava numa casa muito velha. E quando eu acordei de manhã, a gente saía de baixo cobertor, a mãe já agasalhava a gente, né? Cadê meu sapato? Meu sapato tinha sumido. E começamos a procurar e o meu sapatinho estava lá no fundo da cozinha, que tinha um buraco de rato. O rato tinha ruído o meu sapatinho de noite e tinha levado para o buraco. E eu só tinha um par de sapatos. E lembro que meu pai me desafiou a pedir a Jesus um novo par de sapatos. Eu tinha cinco anos. Depois, na fase adulta, eu conversava com ele, ele dizia assim, que ele ficou numa situação bem delicada. Porque eu demonstrei tanta fé. E ele me colocou no colo, eu sem, só com a meia, sem o sapato. E disse assim, Jesus, me dá um sapatinho novo. Eu quero um sapatinho branco. Ronaldo, nós não tínhamos nada em casa. Nada. Nós, inclusive, comíamos de ofertas e doações. E eu viajei para a fazenda, meu pai ia fazer um culto com o sapato rasgado e os dedinhos de fora. E quando nós chegamos nessa fazenda, quando eu fiz a oração, era por volta de seis e meia da manhã. Quando eu fiz essa oração e eu viajei com o meu sapatinho rasgado, furado, eu cheguei na casa do dono da fazenda, onde a gente ia almoçar, passar o dia. Eu me lembro que eu sentei debaixo do sofá com os peizinhos escondidos para ninguém ver o meu sapato rasgado. O meu sapato ruído. Aí a mulher, a dona da fazenda, resolveu servir um café da manhã bem farto para nós. Na hora que ela estava servindo o café da manhã e a gente ia almoçar lá também, ela chegou para o meu pai e disse assim, missionário, hoje seis e meia da manhã, eu estava orando, cantando os louvores aqui e sentindo no meu coração que eu tinha que dar um presente para a sua família. Meu marido vendeu umas vacas e me deu um dinheirinho para eu comprar uns vestidos para mim, mas eu estava coando café e eu senti no coração que eu tinha que dar um presente para o senhor. E ela entregou um dinheiro para o meu pai na mesa e meu pai olhou para mim e disse, Jesus deu o seu sapatinho branco. Eu tinha cinco anos, então eu vivi a infância inteira experiências de fé com Jesus. Então a minha relação com ele é uma relação muito íntima, mas foi desenvolvida na infância, Ronaldo, e a gente precisa falar para os pais isto. As crianças que começam a desenvolver experiências pessoais com Jesus na infância, elas carregarão para a vida inteira e é o que acontece comigo, uma relação íntima e profunda com o senhor. Eu acredito que a senhora está indo em um dos pontos mais importantes deste Natal, talvez, em que muitos pais não terão condições de dar um presentinho, ou muitos filhos têm o desejo de ter aquele presente, e a senhora está indo em um ponto importantíssimo. O espírito do Natal, ele quer dizer fé, voltarmos-nos para Jesus. Exatamente, e a gente não pode esquecer o aniversariante, que é Jesus. Infelizmente, muitos lares cristãos, Ronaldo, se comemoram o Natal apenas com a figura do Papai Noel. Isso é muito ruim. Essa coisa da fantasia da criança, a gente entende, mas nós temos que ter muito cuidado para não substituir. Eu converso com crianças cristãs que estão, está esperando o Natal para quê? Para ver o Papai Noel. Não, ela tem que esperar o Natal para comemorar o aniversário de Jesus. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado. Ele não pode tomar o lugar do Senhor em nossas festas. Então, que este Natal agora, a gente resgate isso. Na hora de desejar Feliz Natal, na hora de fazer uma oração, nunca esquecer do aniversariante. Ele tem que ser o personagem principal. E este Natal não vai ser um Natal fácil para muita gente, Ronaldo. Nós estamos ainda vivendo um período de pandemia, saindo de uma pandemia. Nossa situação econômica está difícil. Nós vamos ter muitas famílias que perderam alguém querido ao longo do ano. Ainda vai ser o Natal sem muitos alimentos na mesa. Vamos ter pessoas com fome no Natal. Vamos dividir a nossa ceia este ano de novo. Vamos buscar quem está com fome. Então, não vai ser o Natal tranquilo. Ainda teremos o Natal sob muita tensão no Brasil. Mas a gente pode falar de esperança. Tudo que a senhora está nos dizendo aqui agora é noite de quinta-feira. O Natal é de amanhã para depois. Está em tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. A sua mesa vai estar lá. A ceia divide um pedacinho. Procure alguém. Quer ver uma coisa, Ronaldo? Que a gente estava conversando, inclusive, antes de a gente fazer a gravação aqui, Ronaldo. Os idosos que estão em abrigos. Eu mostrei umas imagens muito fortes para Ronaldo. O Ronaldo ficou muito emocionado. Essa semana a gente fez uma operação policial no Brasil inteiro para proteger idosos. Nós alcançamos 15 mil idosos no Brasil. E nós tivemos que resgatar alguns que estavam em lugares de muita tristeza, de muito sofrimento. Nós encontramos idosos torturados, amarrados, acorrentados, em cárcere privado. Cheios de feridas. Cheios de feridas. Nós temos excelentes instituições no Brasil que cuidam de idosos. Mas tem aparecido alguns aventureiros aí, especialmente algumas clínicas particulares. E nós recebemos muita denúncia e eu tive que resgatar idosos. Então, assim, não lembrou de comprar um presentinho para alguém? Pega a sua ceia agora, leva a um abrigo. Quantos idosos gostariam de comer um pedacinho de bolo hoje? Lá no abrigo e não tem nada no abrigo. Então, é possível a gente, ainda hoje, na véspera de Natal, a gente cuidar de quem está precisando ser cuidado. E talvez até se programar para fazer uma visita até no abrigo em que você não conhece ninguém. Exato, exato. A gente fica muito nisso. Eu vou no abrigo visitar alguém que eu conheço. Tem muita gente nos abrigos que não tem um parente. Eu já fui em abrigos que eu já encontrei idosos que moram lá há 30 anos. Então, a gente precisa entender que tem muita gente sozinha no Brasil ainda. Eu falo do abrigo de idoso, mas eu quero lembrar do abrigo de criança também. Quero lembrar também dos imigrantes. Ser cristão é acolher o estrangeiro. Nós estamos com muitos imigrantes no Brasil, Ronaldo. Muitos imigrantes morando em alojamentos, morando em barracas, morando na rua. A população de rua também. O Natal, ele nos dá essa oportunidade de exercitar o amor. De exercitar a caridade. Que não seja só o Natal. Mas nesse período em que quem nada tem vai ficar olhando quem tem, quem está celebrando. Vamos dividir, vamos compartilhar. Isso é ser cristão, Ronaldo. Isso é exercitar a fé. Isso é exercitar misericórdia, caridade. Esses imigrantes, eles estão espalhados nas nossas cidades, nos sinais de trânsito. Eles estão em praças, em alguns lugares, fazendo alguma coisa autônoma, fazendo alguma demonstração artística, sempre esperando uma ajuda nossa. Nesses dias também, eu tenho me voltado muito para eles. Eu tenho andado com o meu carro cheio de cestas básicas atrás. E tenho sempre oferecido isso. Mas acho muito pouco. Eu fico ainda me penalizando de poder oferecer só uma cesta básica. Especialmente, Ronaldo, nossos irmãos venezuelanos. Eles não saíram de sua terra porque eles desejaram sair. Eles foram expulsos por causa da fome, da miséria. Imposto por um regime comunista, um regime sanguinário, ditador. Essas pessoas estão longe de suas casas. E a gente vê muito na rua, Ronaldo, famílias divididas. É o pai que está aqui, às vezes, e o filho ficou lá. Então, eles têm saudade de sua pátria. Eles têm saudade de sua casa. Eles fecharam suas casas e vieram morar em ruas no Brasil. E as suas casas estão lá sendo saqueadas. Os seus filhos estão com outras pessoas. Então, assim, especialmente os irmãos venezuelanos que não optaram sair de sua casa. Eles foram expulsos daquele país por causa da fome e da miséria. Então, a gente tem que, nesse momento, abraçar este povo. Tem gente, inclusive, que já está assim, Ronaldo. Ah, eles estão lotando as nossas ruas, ficam pedindo esmola. Passa por eles, fecha o vidro do carro. Não feche no Natal. Abaixa o vidro do carro. Dá uma boa noite. Oferece o que você tem dentro do carro. Ajude. Por que não abraçar? O abraço é redentor. O abraço é restaurador. No dia que você abraçar um venezuelano, você vai ver ele chorar. Porque o venezuelano, o povo latino é um povo de muito apego, de muito amor, de muita expressão, de carinho. E eles estão nas nossas ruas sendo hostilizados. Então, Ronaldo, que neste Natal a gente também tenha um olhar. Jesus Cristo disse, estive nu, não me vesti, estive fome, não me desce de comer. Era estrangeiro, não me acolheste. Quando ele separa os lobos da ovelha. Então, o estrangeiro, o imigrante, estava no coração de Jesus. É papel do cristão o acolhimento do estrangeiro também. É o mandamento de Jesus para nós, não é? O que a senhora está nos dizendo aqui está abrindo corações agora, eu não tenho dúvida nenhuma, ministra. E não é só a gente dar, mas o que a senhora está nos pedindo é para a gente se dar a essas pessoas, não é? Mas vamos lá. A senhora falou agora em um pouco das crianças. Eu quero só retomar porque desde o início do seu trabalho, sempre na sociedade, como advogada, além também do seu trabalho ministerial como pastora, e depois aqui no Congresso Nacional, em Brasília, por 20 anos, atuando como assessora no Congresso Nacional, a senhora sempre se preocupou muito com a defesa da vida, com as crianças. Neste Natal agora, o que fortalecer? O que é necessário fortalecer? Sobretudo agora, a senhora pode até falar de algo que vem sendo feito pelo seu ministério. A proteção da infância, Ronaldo, a gente precisa fortalecer no Brasil. Quando as pessoas perguntam por que eu comecei pela infância o nosso trabalho no ministério, é exatamente por ser cristã. Ronaldo, Jesus quando se encontra com Pedro após a ressurreição, e ali nasce a figura da igreja, ali nasce a comunidade cristã, quando Jesus se encontra com Pedro após a ressurreição, e Pedro havia negado Jesus três vezes, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz a primeira vez, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde para Pedro a primeira vez, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez Jesus fala ovelha, na terceira vez ele fala ovelha. Mas na primeira vez, em qualquer bíblia, em qualquer tradução, você vai ver que a primeira vez ele fala cordeiro. Cordeiro, Ronaldo, é filhote de ovelha. Então, a ordem de Jesus, a primeira missão de Jesus para os cristãos, para Pedro que tipificava ali a igreja, é cordeiro, criança. Jesus Cristo mandou um recado para a humanidade, criança é prioridade absoluta. Então, quando nós assumimos esse governo, eu fui conversar com o presidente da república, ele perguntou, Damares, por onde começar? Eu falei, presidente, se eu perguntasse a Jesus, o que ele te diria? Ele, não sei. Aí eu abri o livro de João, 21, 15, e disse, olha, presidente, Jesus disse que primeiro é criança. Esse ministério vai começar pela criança. E foi a melhor decisão que eu tomei. E eu já tenho hoje, Ronaldo, números muito animadores. Por exemplo, Ronaldo, quando nós assumimos em 2019, o Brasil, tinha um relatório que apontava o Brasil como um dos piores países do mundo para se nascer menina e criança. Era assassinada por dia 32 crianças e adolescentes, Ronaldo. Ronaldo, eu vou repetir o número. Segundo o Unicef, no Brasil, eram assassinados por dia 32 crianças e adolescentes. Ronaldo, uma nação que é cristã, que se autodeclara cristã, não pode ter violência contra a criança. É como se o inferno olhasse para o Brasil e olhasse para Deus e dissesse, olha o que eu estou fazendo com a pátria evangelizadora. Olha aqui o que eu estou fazendo com essa pátria cristã. Eles estão machucando crianças. Ronaldo, e nós decidimos fazer esse enfrentamento. Dois anos de trabalho, eu tenho um número para divulgar aqui. Uma das primeiras vezes que eu vou divulgar aqui é no seu programa. Tem um número. O DataSus entregou um relatório há três meses atrás. E o DataSus, você sabe que ele é número, ele é inquestionável, porque ele é o número de atestado de óbitos. Lá no DataSus, o número de crianças que morreram nos últimos dois anos, vítima de agressão, assassinadas, já caiu 41%. Como isso foi feito? Milagre, Ronaldo. Ronaldo, para vocês terem uma ideia, o número é tão assustador e tão grandioso, tão extraordinário, que eu estou recebendo delegações do mundo inteiro. Recentemente, eu recebi uma delegação de 20 deputados da Indonésia, que vieram aqui perguntar o que vocês fizeram. Eu estou viajando internacionalmente, estou contando o que está acontecendo. Eles querem saber o que vocês fizeram. Não existe no mundo uma marca como essa. Em dois anos, você diminui 41%. Já tem história de 6%, 4%, mas 41% nós praticamente reduzimos pela metade. E olha, Ronaldo, que nós tivemos dois anos de pandemia. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, nós não tivéssemos tido interrupção em algumas políticas, o nosso número seria bem maior. Então, assim, eu trago esse número como esperança, Ronaldo. Nós decidimos, como Cristo mandou, priorize criança. Primeiro cordeiro, depois ovelha. Então, nós priorizamos os cordeirinhos. E tem traduções bíblicas que falam o seguinte, apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinhos, para mim, é criança pequena. É cordeirinho. É criança no ventre materno ainda. Então, Ronaldo, nós é que decidimos proteger cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Com políticas públicas, cuidando da infância. E o resultado já está aí. O que me mostra que nós estamos no caminho certo. Mas ainda temos, Ronaldo, muita violência contra a criança. Nós ainda temos muita violência contra adolescentes. Temos ainda muita negligência. E nós vamos precisar continuar nessa direção. Nesse mês em que a gente comemora o aniversário do menino Jesus, a gente faz uma reflexão sobre a infância no Brasil. Sobre os meninos e meninas no Brasil. E eu faço esse chamamento agora, Ronaldo. Uma palavra da senhora sobre a questão do aborto. Como está hoje a incidência de aborto no Brasil? Olha, Ronaldo, por ser clandestino, os números são questionáveis. Tanto que, no passado, eu ia para debate e perguntava para as feministas, para o movimento pró-aborto. Como é que vocês sabem o número de mulheres que estão abortando no Brasil? Se o aborto é clandestino. Quem está contando a clandestinidade? Não tem quem conte. Como é que vocês chegaram a falar, Ronaldo? Tu lembra? E a gente fez muita matéria sobre isso. que, no Brasil, morria um milhão de mulheres por ano por causa de aborto. Gente, nós tivemos uma pandemia de dois anos que foi terrível. Morreram 600 mil pessoas. E a gente, todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. E morria um milhão por ano de aborto. Era uma pandemia todo ano de aborto. Mentira! Usavam números falsos para forçar a legalização. Depois falaram, não, não é um milhão de aborto. É um milhão de mulheres fazendo... Não é um milhão de óbito. É um milhão de aborto. Como? Então, assim, Ronaldo, nós estamos conversando com o Brasil. Nenhuma mulher quer fazer aborto, na verdade. No fundo, no fundo, toda mulher sabe que está matando uma criança. Então, nós estamos conversando com essas mulheres. Nós estamos falando para elas, para pensar. E, pela primeira vez, tem um governo que fala abertamente. E a gente não só fala de aborto. A gente está dando opções. Nós estamos trabalhando no Brasil o planejamento familiar sério, com respeito para as famílias. Estamos falando de abstinência. Aonde você já viu um governo falar de abstinência, o nosso está falando. Nós estamos conversando com os adolescentes no Brasil. Mesmo que ridicularizado por isso. Mas, Ronaldo, eu vou te dar um outro número. Atenção, cristãos. Quando eu fiz a primeira campanha no Brasil falando sobre, com o adolescente, e a palavra não era abstinência. A gente mandou uma mensagem. Tudo tem seu tempo. Agora é a hora de ser adolescente. Agora é a hora de ser criança. Porque no Brasil estava acontecendo muita gravidez na infância. Ronaldo, o relatório saiu. Só com uma campanha que a gente fez. E esse conversar com os adolescentes, caiu 19% da gravidez na adolescência no Brasil. Porque o adolescente precisava ouvir isso. Porque estava todo mundo só dizendo, tome camisinha, tome pílula, tome preservativo. Falava-se do que ele podia usar para fazer relação sexual. Agora a gente fala assim, peraí, você precisa mesmo ter relações sexuais agora? É uma nova abordagem. Que deu certo. Os números estão aí para provar. Então assim, e quando a gente fala com essa galera sobre o não sexo fora da hora, adiça a relação sexual. E olha, Ronaldo, que a gente nem falou ainda relação sexual dentro do casamento. A gente falou assim, adi, vão curtir a vida, vão estudar, vão trabalhar. O número de gravidez precoce caiu. E também nós estamos falando com os adolescentes sobre aborto. É aqui que eu quero chegar também na questão do adolescente. A gente já está progredindo aqui na idade. Há muitos pais e mães aflitos agora, eu diria até angustiados neste Natal, porque não tem mais o filho na mão, não tem mais o filho no coração. E esse filho adolescente, como o Ministério da Família, ele está também ajudando essas famílias, esses pais, e olhando para esse adolescente, que ele também, ele não tem consciência, mas ele está vivendo hoje algo que não se deu melhor para ele. Ronaldo, não está sendo fácil ser pai nesse período. Ser pai e ser mãe de adolescente hoje nunca foi fácil, mas agora está muito difícil. Nós estamos vivendo uma era, Ronaldo, que tudo é muito rápido e dinâmico. Essa era digital, nós não fomos preparados para ser pais para a era digital. A era digital cresceu junto conosco. Nós não recebemos o manual de como cuidar dos filhos durante essa era digital, Ronaldo. E o que está acontecendo? Os pais estão perdendo a mão, os pais não estão conseguindo, mas não é culpa, é porque nós não fomos preparados para isso. Em 40 anos, Ronaldo, as mudanças foram muito rápidas. Olha, Ronaldo, eu me lembro que a gente, adolescente, nós não tínhamos fax. Hoje, fax é coisa do passado. Nós já passamos pelo fax, já fomos para o e-mail, já saímos do e-mail, a coisa é muito louca, é tudo muito rápido. E a mente dessas crianças não está dando conta também. O que eu estou encontrando, Ronaldo, crianças com muita crise de ansiedade, adolescentes com muita crise de depressão. Atenção, papai e mamãe, não é culpa sua. Atenção, adolescente, não é culpa de vocês. Vocês não são fracos. Tem muitos adolescentes achando, eu não tenho mais fé. Não é uma questão só de fé, é uma questão orgânica. O número de informações que esses meninos estão recebendo no cérebro, Ronaldo, o nosso cérebro não estava pronto para isso. É uma agressão. O Ronaldo, esse número de luz que eles recebem por segundo, no WhatsApp, nas mensagens, nos vídeos, o nosso cérebro está todo confuso. Esses meninos estão tendo aí problemas de ansiedade, déficit de atenção. Esses meninos estão tendo problema de depressão e os pais não estão sabendo. E isso tudo gera o quê? Irritabilidade, indisciplina e aí a relação em casa está ficando difícil. Nós vamos ter que aprender a cuidar desses meninos nessa era digital. E a igreja é uma resposta para isso. Ainda é a igreja. A fé ainda é uma resposta. Ô, Ronaldo, o lugar mais seguro para uma criança no Brasil é o templo. Papai e mamãe, escute o que eu vou falar para vocês. O lugar mais seguro para todos os ataques contra a infância, o lugar mais seguro no Brasil é o templo, é a igreja. Por favor, papai e mamãe, levem as crianças para a igreja. Elas precisam ter experiência de tempo, Ronaldo. E a gente aproveita até para dizer, papai e mamãe, deem exemplo. Voltem para a igreja, estejam na igreja para salvarem seus filhos. Ronaldo, o que uma criança... Olha, vou dizer uma coisa para ti, Ronaldo. Mesmo se eu não fosse cristã, eu pegaria o meu filho de manhã, um domingo, no sábado, deixaria na porta de uma igreja e buscaria mais tarde. Porque o templo ainda é lugar de aprendizagem, de valor, de confraternização, de crescimento. O templo é o lugar mais seguro contra todos esses ataques. Por exemplo, Ronaldo, suicídio, os meninos estão se suicidando e aqui quero dar um número bem... Eu falei de dois números muito positivos, mas quero trazer um número muito ruim para os pais. Saiu uma pesquisa agora que o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes no mundo e agora no Brasil. já era entre os jovens que me apavorava, agora é entre adolescentes. Nós estamos com adolescentes com pensamentos suicidas e esses meninos estão sendo atacados em suas mentes, Ronaldo. Ronaldo, o vício tecnológico, ele é terrível e nós não estamos sabendo lidar com ele. O nosso ministério está apresentando muitos programas nessa área. Mas, por exemplo, Ronaldo, eu já estou encontrando meninos, adolescentes, comprando fraldas geriátricas. Eles colocam a fralda para não levantar do computador, porque tem jogo que demora, Ronaldo, 20 horas uma fase e eles não querem levantar. Traz comida para perto do computador e usando fralda geriátrica. Como é que está a mente desses meninos? Ronaldo, nossos meninos estão ficando em torno de, a média, 10, 12 horas por dia em redes sociais. A mente dessas crianças estão sendo atacadas. Então, o melhor lugar, o maior detox, a maior opção contra todos esses ataques ainda é o templo. E nós temos tanta gente preparada dentro do templo, não é, Ronaldo? Quantos jovens preparados dentro do templo querendo cuidar dos adolescentes? Quantas atividades nós temos dentro da igreja para adolescentes, para crianças? Então, assim, vamos resgatar isso, vamos levar os meninos para a igreja, vamos levar e levá-los para acampamento. Ronaldo, tu lembra dos nossos acampamentos de mocidade, Ronaldo? Como aquilo mudou nossa vida? Nossos encontros de jovens. Nossos encontros, Ronaldo, como aquilo mudou no relacionamento, em construir quantas amizades sólidas nós ganhamos nos acampamentos, nos encontros, nos retiros. Exato, eu falava esses dias com a minha esposa, falava como estão fazendo falta os retiros que a pandemia tirou, os retiros dos jovens. Sim, Ronaldo. Eles ficaram trancados dentro de casa, privados por cerca de dois anos daqueles retiros que transformaram a minha vida. A minha também, Ronaldo. Ronaldo, eu aprendi a ser líder em retiro, porque a gente tinha equipe para liderar, a gente tinha as competições. Gente, quem nunca passou por um retiro, um acampamento, um encontro de jovens, de adolescentes, precisa entender o que nós estamos falando aqui. Mudou nossa vida, não mudou, Ronaldo? Mudou, mudou. Natal é esse tempo de retomada agora. As pessoas todas que nos acompanham nesse instante, é importante dizer isso. O Natal é esse tempo de retomada daquilo que é essencial na nossa vida. Não é que vai ser algo bom se eu for, se eu viver, se eu também entrar nesse... É essencial, é indispensável. Ronaldo, e lembrando que agora a ciência se rendeu. A ciência está dizendo que a fé é importante para a prevenção ao suicídio, à automutilação, à depressão. Puxa, precisamos chegar ao caos para a ciência reconhecer, mas a ciência reconheceu. Então, papai e mamãe, não é cafona. A fé não é coisa do passado, não é coisa cafona, não é coisa de gente burra, a fé é coisa de inteligente. A ciência está provando que é inteligente. É fazer com que nossas crianças tenham experimentos de fé. É fazer com que as nossas crianças tenham contato com a religiosidade. Então, assim, está aí o segredo, gente. Você não sabe o que fazer com o seu filho? Templo, retiro, acampamento e entregue. E aqui eu quero dar uma palavra de esperança para os pais. Eu creio que a Bíblia fala e a Bíblia me diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Apenas proporciona a condição desse menino e dessa menina ter contato com a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus faz a obra. Não é você, pai, é o Espírito Santo de Deus. Estou pedindo a várias pessoas em várias cidades do mundo que me respondam a uma pergunta, elas vão responder aqui nesse programa hoje também, já estão respondendo. O que é mais importante neste Natal, no tempo em que estamos vivendo agora, em meio a todas as situações que estão agora povoando a nossa mente, nos preocupando, nos angustiando, o que é mais importante? ouvir. Eu acho que a coisa mais importante que nós vamos ter que fazer é parar a nossa pressa. Nós estamos com muita pressa porque o mundo está nesse ritmo acelerado e nós vamos ter que ouvir. Ouvir e também se doar, Ronaldo. Ronaldo, a pandemia nos trouxe essa lição. Ronaldo, ai se não fosse a família nessa pandemia. ai se não fosse essa motivação da maioria ainda em ouvir. Mas precisamos ouvir mais. Eu creio que esse vai ser o grande desafio do século. Não ter pressa e ouvir. Está todo mundo com muita pressa e as mentes estão muito aceleradas. Eu estou preocupada com essa questão de mentes aceleradas, mentes inquietas. nós vamos precisar aprender a ouvir e a não ter pressa, Ronaldo. Quero agradecer muito a senhora por esse momento, por essa reflexão nessa época do Natal tão bonita, tão preciosa e que transforma a gente. Aliás, o Natal é para nos transformar. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. Que Deus abençoe você, todos da Canção Nova, todas as famílias. Olha, a coisa está feia, mas tem esperança. Ainda temos muita esperança e Jesus é a nossa esperança. Feliz Natal para a senhora. Obrigada. Vai passar na igreja? Na igreja, claro. Claro, na igreja. No templo, o lugar mais seguro do mundo é o templo. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Amém. 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 Natal, Canção Nova. Um abraço. Nessa preparação para o Natal, o presépio aqui presente representa muito para nós cristãos a harmonia, o amor, a dedicação para o nosso próximo. E que nossos corações estejam repletos desse amor trazido pelo menino Deus. Feliz Natal. O nosso especial desta noite preparou mais uma surpresa que vai fazer você viajar neste clima de Natal através da música, mas também da letra que nos remete a esta gruta de Belém que nos remete a esta manjedoura que nos remete àquela noite santa, à noite em que o mundo recebeu o seu Salvador. Como naquela noite em Belém, nessa noite de Natal, vem trazer novamente a nós a vitória sobre o mal que em cada lar a boa nova faça renascer a fé e a certeza que contigo nós vamos vencer. É Natal, é Natal, a alegria enfim voltou. Jesus nasceu, 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 Jesus Nós vamos continuar agora com este giro pelo mundo, indo a algumas cidades onde pessoas queridas estão trazendo para nós o brilho do Natal. Feliz Natal! Meu nome é Taira Hauser e eu moro em Miami, nos Estados Unidos. O que mais desejo para estas festas é paz, saúde e que o Covid vai embora. Saúde e abraços para todos. O que eu mais desejo neste Natal é que Jesus possa nascer no coração de todo mundo e que ele possa trazer paz, saúde, amor e muitas bênçãos para todos nós. Estes são os meus votos e os votos da minha família. Feliz Natal! Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Canção Nova. Que alegria para mim estar com vocês aqui neste Natal. Eu sou Beto Bernardi, do Instituto Missionário do Marajó As Nações. Nós estamos aqui na cidade de Bagre, a ilha do Marajó. E, para mim, um sonho de Natal é poder ver essas crianças, nossas crianças e as crianças do mundo inteiro, podendo voltar à normalidade, podendo brincar, podendo se divertir, podendo estudar novamente, voltar a ser feliz, sem medo de tudo aquilo que nós estamos passando. Que esse tempo fique para trás e que Deus faça renascer toda a alegria, toda a esperança e tudo aquilo de bom que nós temos para mostrar. Que nosso tempo seja o tempo de Deus. Que nossa alegria seja renovada. Eu quero, junto com essas meninas aqui do Projeto Taperi, nossa obra social aqui no Instituto, desejar a vocês um feliz e santo Natal. Vamos desejar um feliz Natal para eles? Vamos lá? Feliz Natal! Aquela noite santa foi antecedida de uma aflição. Foi antecedida de muita privação. Estavam José com Maria e Jesus no ventre de Maria ainda. O que será que eles viveram? E como foi viver com aqueles sentimentos? E Maria, sabendo que trazia dentro de si o Salvador, o Senhor do mundo, como pôde conviver com tudo aquilo que estava dentro dela? É um grande mistério. Mas bendita seja a Mãe de Deus que pôde trazer ao mundo o nosso Salvador. Acompanhe mais um detalhe especial de tudo isto. Meu amigo Ronaldo, uma alegria estar com você, nesse seu programa especial. Estamos falando diretamente da Praça Navona no Coração de Roma, onde nós temos também a Embaixada do Brasil junto ao governo italiano. Essa é a nossa querida Embaixada, para vocês conhecerem um pouquinho aonde nós estamos. Passo por aqui para mandar um abraço especial a vocês. Sabemos que o Natal aqui em Roma é cheio de luzes, né? As luzes são sempre importantes para o Natal. A música, estamos ouvindo um pouco de fundo musical. E, apesar do frio, as pessoas estão ainda passeando, procurando os últimos presentes. Mas eu gostaria de passar também para dizer que o grande presente já nos foi dado dois mil anos atrás. Que possamos, nós também, redescobrir o Natal através do menino que nasce. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Presente que o Senhor nos deu. E o paradoxo de tudo isso é que é uma criança indefesa, pobre, humilde, uma manjedoura que dá a dimensão do amor de Deus por cada um de nós. Vamos dar, então, ao menino Jesus o seu lugar, junto com José e com Maria. Na nossa família, mas principalmente no nosso coração. Meus amigos, um feliz e santo Natal a todos vocês. Ronaldo, feliz Natal para você e para a canção nova. Olá, eu sou Túlio Fonseca, estou aqui em Roma, especificamente na Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, ali ao fundo, aqui no Vaticano. Nesse lugar tão especial para nós católicos. E que aqui também tem os símbolos da nossa fé neste Natal. O presépio, a árvore toda iluminada, que simboliza realmente a encarnação do verbo, o Senhor que se aproxima de nós. E para mim, o mais importante no Natal é verdadeiramente isso. Esse espírito de família, de unidade, desse desejo de encontrarmos aqueles que estão ao nosso redor, mas sobretudo de amarmos, de perdoarmos, de colocarmos o nosso coração em oração por eles e de dizermos com a nossa vida que o verbo se encarnou, que a nossa salvação se estabelece. Então, com todo o meu coração, meu desejo também para você é esse. Que você viva o Natal neste espírito de família, encontrando aqueles que estão perto de você, mas também aquelas pessoas que talvez estejam um pouco distantes, aquelas pessoas que mais necessitam. E que você viva o perdão, viva gestos de amor concreto e que você também tenha certeza que o verbo se encarnou e é fonte de salvação para a sua vida. Aqui do Vaticano, eu desejo para você um santo Natal, uma santa preparação para essa festa tão importante para todos nós. Deus abençoe, um abraço. Uma boa noite, Ronaldo, uma boa noite a todos. Olha, eu estou aqui, bem na entrada da Basílica de Santa Catalina, onde dá acesso à Gruta da Natividade de Jesus. Hoje, um dia muito frio, com muita chuva, mas olha, daqui enviando o meu abraço do lugar onde é sempre Natal. Aqui, todos os dias, podemos comemorar o nascimento de Jesus. E olha que interessante, Ronaldo, aqui também não são somente os cristãos que festejam o Natal, também os muçulmanos. As famílias muçulmanas vêm visitar a Gruta, vão visitar o presépio onde nasceu Jesus. E o que nós esperamos daqui? O que rezamos hoje e pedimos ao menino Jesus? O fim da pandemia, que está causando tantos problemas, né? Problemas no Brasil, problemas no mundo inteiro, problemas aqui em Belém, onde os peregrinos não podem vir e causam uma tristeza muito grande e também uma dificuldade econômica. Mas olha, daqui, da entrada da Gruta da Natividade, eu envio o meu abraço, as minhas orações e contando com as suas orações também, para que o próximo ano possa ser um ano de muitas graças. É isso que nós pedimos ao menino Jesus. Paz a todos vocês pelo Natal desse ano. Estou aqui, justamente, dentro desse clima de Natal, na simplicidade do nascimento de Jesus, e no que me inspira a esperança e, ao mesmo tempo, a proximidade. Deus torna-se próximo de nós, para que nós possamos ter esperança a cada momento, a cada instante, e semear essa esperança aos nossos irmãos e irmãs. Feliz Natal a todos! Chegamos ao final do nosso especial da noite de hoje. Eu quero agradecer muito a você. Obrigado pela sua companhia. Mas antes, uma importante recomendação. Estamos a aproximadamente 24 horas de celebrarmos o Natal de Jesus. E sei que muitos preparativos estão agora em andamento em nossas casas. Sei que também estamos com muitas expectativas santas, como, por exemplo, receber pessoas queridas, filhos, amigos, parentes diversos. Sei que a gente está também pensando muito em como vai ser a abundância da noite. E tudo isso é muito sagrado. Mas mais importante que tudo isto é saber como eu estou aqui dentro para celebrar o Natal. Se este menino Jesus vem e encontra lugar dentro de mim, eu novo serei, uma nova pessoa serei. E este é o melhor presente que eu posso oferecer a Ele. Hoje, quem merece presente, ou nesta festa de Natal, quem merece presente é justamente Jesus, o aniversariante. A gente pode trocar, inclusive, presente entre a gente, os membros da família, os membros da família, os membros da casa, as pessoas queridas. Podemos, de fato, fazer tudo isto. E é muito bom que se faça. Mas, mais importante, Ele merece o maior de todos os presentes. E aquilo que posso ofertá-lo, sem nenhuma dúvida, que deixará este menino muito feliz, é a minha vida com Ele. E a minha vida agradável, oferecida a Ele. Como estou para este Natal? É uma boa pergunta. E como quero me oferecer para Ele? É também outra boa pergunta. Desejo a você e a sua casa um feliz e santo Natal. E assim sendo, nós teremos um mundo muito melhor. Deus abençoe você, sua casa, boas festas, boas celebrações. E até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia. Deus abençoe você, sua casa, boas festas, boas festas. Em Belém Jesus nasceu. Não havia um lugar para Ele repulsar. Aquele bebezinho mostraria a salvação. Pois em meio às trevas e a escuridão, resplandece a luz. É Natal, nasceu Jesus. É Natal, meu Senhor. Diz-se boas trevas. Com Tua luz Nasceu o Salvador Aleluia 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 Família 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 Preste atenção no Teu Senhor Família 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 Preste atenção no Teu Senhor Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.